Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você acessar, para você ver os seus comprovantes no banco BTG pelo aplicativo do BTG Bank. Vamos lá, é bastante simples e fácil, só seguir o passo a passo. Você vai abrir aí o aplicativo do BTG Bank, vai acessar a sua conta. Ok, eu abri aqui o aplicativo do banco BTG, está aqui a página inicial do aplicativo e para você ver os seus comprovantes, sejam eles de PIX, transferência, ver também pagamentos ou depósitos. Aqui na página inicial do aplicativo você vai ver essa opção aqui, menu, tu vai clicar nessa opção menu, ok, eu abri aqui essa página e para você ver os seus comprovantes, sejam eles depósito, TED, transferência, PIX, um comprovante de pagamento que você fez, enfim, as transações em geral que você fez aqui no banco BTG. Aqui nessa página você vai rolar essa tela para baixo e vai ver essa opção aqui, comprovantes, vai ver esse ícone comprovantes, vai clicar aqui e aqui vai abrir os comprovantes das suas transações aqui no banco BTG. Vão constar aqui no app as suas transações, aí para você selecionar uma transação específica, você vai clicar sobre ela, você procura, clica sobre ela e vai abrir aqui os detalhes dessa transação. Caso você precise compartilhar é só você clicar aqui nesse ícone que você pode estar compartilhando aí essa transação, a transação que você fez. Então é só essa dica rápida aí para quem não sabia, se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!